E aí galera do YouTube, tudo bom? Aqui quem fala é o Placius e bem-vindo a mais um vídeo. Dessa vez galera, estamos aqui com mais uma gameplay de Call of Duty Modern Warfare 3 e o assunto de hoje vai ser os campeonatos que ocorreram aí na live nesse último fim de semana do dia 28 e 29. Bom galera, eu participei de dois campeonatos aí, que foi o da First Place, patrocinado pela First Place e o campeonato patrocinado pelo UGF. Bom, primeiro eu vou falar um pouquinho da First Place, né? Eu não joguei todos os jogos, eu nem estava totalmente inscrito no campeonato porque eu não ia participar de primeira, mas aí eu cheguei e ainda estava tendo campeonato, fiz um encaixe, pois um jogador do nosso time teve que sair. E eu joguei algumas partidas, ganhamos do clã UNFK e em seguida pegamos... não lembro. A partida que eu joguei, o clã já tinha ganhado do clã UT, Ultimate Team, perdido pro clã OBL. Aí quando eu entrei a gente ganhou do UNFK e em seguida, cara... ah é, e a gente jogou contra o EV. E quando a gente jogou contra o EV, eu joguei 3 mapas e tive que sair. Os caras continuaram e me falaram que a gente ganhou também do EV2, do time 2 do EV. E passamos pra próxima fase e perdemos para o EV1, se eu não me engano né, que eu já não estava mais jogando, mas foi isso. E eu levei como experiência, como primeiro campeonato aí do PK. Foi uma experiência bacana, jogamos bem. Nosso primeiro campeonato né, a gente está acostumando agora jogando com times diferentes, diferentemente dos treinos, agora valendo mesmo. E eu gostei mais ainda gente, do campeonato patrocinado pelo UGF, que foi transmitido ao vivo no canal dele. E cara, que campeonato bom cara, a gente começou contra o RZT né, ganhamos o CTF na Seatown e o Search no Underground, passamos pra próxima fase. Ganhamos o clã né, atualmente considerado o melhor clã da live né, como tinha ganhado o campeonato anterior, que é o SNK. E cara, conseguimos bater de frente muito bem com o SNK né, já fui do SNK, mas... É, em tempos passados conseguimos bater muito bem de frente com o SNK. E, pois, cara, isso me deixou muito feliz, a gente resetou o mapa 3 vezes na Seatown. É, o nosso, isso, dá pra ver que o nosso clã tá avançando né, tá tendo uma, tá progredindo bem na questão do competitivo. E, porra cara, as partidas foram muito bacanas, foi muito tipo emocionante, tá ligado. A bandeira, a gente sempre começava ganhando os primeiros rounds da partida, aí no segundo, bem quando faltava 20 segundos, eles empatavam aí. Cara, dá uma aflição do caramba aí. A gente perdeu a Seatown e quando foi jogar o Search já tava meio desanimado lá na Carbon, perdemos de 4x2. Aí a gente foi pra Loser Breaks, mas aí a gente já tava meio que desanimado. Pra variar, pegamos o SNK, o segundo time do SNK e perdemos também. Mas foi uma experiência bacana, eu gostei. Agora, sexta-feira, vai ter um campeonato de Search and Destroy. E talvez a gente participe né. Bom pessoal, era isso que eu queria falar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado aí. Se gostou, por favor, de sua avaliação. E é isso aí. Até o próximo vídeo, um abraço.